Passei naquele mercado, aproveitei, comprei uns pãezinhos de frios, que eu amo, de paixão. Comprei o doce, comprei uma trança doce, comprei frios. Aproveitei, comprei farinha de trigo, que eu tô sem, eu quero fazer uma receita que vai banana. É uma cuca de banana, vai ficar uma delícia. E aproveitei, peguei dois pães italianos, que eu amo, de paixão. Ah, já comprei umas carninhas, tava lá, nossa, mas como a carne tá cara, viu? Aí aproveitei, comprei a barriga aqui, ó, pra fazer torresmo, que eu gosto. Esse pedaço achei muito caro. Olha, tudo bem, que é um pedação muito bonito, de assim, sem osso. Mas ó o preço, falei, meu Deus. Aí peguei farinha de rosca, peguei requeijão, né? Peguei o pãozinho doce. Eu quero fazer aquela, como fala, couve-flor gratinada. Hum, como eu amo de paixão. Eu vou fazer. Aí eu comprei torresmo, que eu gosto, comprei também, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é a coxinha, aquelas coxinhas da galinha. Isso aqui é cupim, também amo cupim. Vou fazer um cupimzinho, uma hora. E já aproveitei, comprei um pouquinho só de mandioca, porque eu também amo mandioca frita, cozida e frita, né? E comprei o que eu tava atrás. Olha que coisa deliciosa, meus barbantes. Olha cada cor bonita. Comprei a colinha lá pra ver se eu consigo acertar o negócio. Olha cada cor linda, ó. Olha cada cor linda.